Não existe amor maior que o de Jesus Que por todos os seus amigos ele se deu E com braços bem abertos lá na cruz Recebeu todo o pecado que era meu Maior que a montanha Maior que o nome Não existe amor maior que o de Jesus Que por todos os seus amigos ele se deu E com braços bem abertos lá na cruz Recebeu todo o pecado que era meu Maior que a montanha Maior que o mundo Não existe amor maior que o de Jesus Que por todos os seus amigos ele se deu E com braços bem abertos lá na cruz Recebeu todo o pecado que era meu Maior que a montanha E com braços bem abertos lá na cruz Que por todos os seus amigos ele se deu